O Especial Saúde de hoje vai falar sobre o valor do diagnóstico laboratorial para a melhoria da saúde dos portugueses. E vamos tentar perceber se a qualidade dos diagnósticos de laboratório podem condicionar a sustentabilidade, ou seja, os bons indicadores relativamente à forma como os diagnósticos são realizados. Será que encarecem o sistema? Vamos ver. A diabetes tipo 2 atinge cerca de um milhão de pessoas em Portugal. A artrite reumatoide é uma das doenças mais comuns afetando cerca de 40 mil portugueses. Estes são apenas exemplos entre inúmeras patologias existentes e predominantes. Será que o impacto destas doenças crónicas poderia ser alterado ou melhorado se o grau de utilização dos meios de diagnóstico in vitro e a utilização de exames, como as análises clínicas, tivesse atualmente outra escala? O diagnóstico in vitro tem um papel central no sistema de saúde, tanto representa o impacto clínico e económico, pois é capaz de influenciar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde como ajudar a compreender o paciente e os seus comportamentos. Hipócrates, frequentemente considerado o pai da medicina, afirma que era muito importante saber qual a pessoa que a doença tem e não qual a doença que a pessoa tem. Num estudo da doutora Antónia Nascimento, vice-presidente da Comissão Especializada de Diagnósticos in Vitro da Apifarma, é explicado que o governo, através do Ministério da Saúde e do Parlamento, legisla o mercado do diagnóstico in vitro. Em termos financeiros, o valor do DIV pode sofrer com o programa governamental, que tende a falhar na criação de programas sustentáveis de longo prazo. Segundo o estudo, os desafios do Sistema Nacional de Saúde serão, sobretudo, envelhecimento da população, aumento das doenças crónicas de longa duração, aparecimento de novas patologias e diminuição da população ativa, que compromete o financiamento do Sistema Nacional de Saúde. No Especial Saúde, vamos hoje falar da importância dos diagnósticos in vitro, regras geral conhecidos como análises clínicas e não só na vida dos portugueses. Como vimos na peça de introdução, há um estudo que nos dá as indicações para o debate. São meus convidados João Filipe Raposo, diretor clínico da APDP, João Eurico da Fonseca, reumatologista e professor de reumatologia e engenharia biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e Margarida Bajança, partner da consultora Deloitte. Sejam os três muito bem-vindos, muito obrigada por estarem hoje aqui comigo. Doutora Margarida, vou começar por si. Porque, de facto, foram vocês, o Deloitte foi responsável pelo estudo da Apifarma, e chegam a conclusões que eu acho que são interessantes. Uma delas tem a ver com a situação dos ganhos em saúde e os ganhos económicos. De que forma é que, de facto, os diagnósticos in vitro podem aqui ser uma mais-valia a este nível, dos ganhos em saúde e dos ganhos económicos. Essa partida pensa-se que não, ou seja, faz-se mais análises, gasta-se mais dinheiro, logo, aqui, os ganhos são poucos. Como é que isto pode ser feito? A que conclusões é que vocês chegaram? Muito bem, boa tarde. Nós, o estudo que fizemos, na verdade, tinha duas partes. Uma para caracterizar o setor do diagnóstico in vitro, que não vou focar aqui agora, e o outro para o valor do diagnóstico. O que é que era a perspetiva? No fundo, o que nós queríamos estudar era avaliar se o valor do diagnóstico, de facto, trazia ambos os ganhos, ganhos económicos e ganhos em saúde. O que fizemos, em termos metodológicos, só para também situar aqui um pouco, fizemos, para além de entrevistas, as especialistas, fizemos revisão de inúmeras literaturas internacional e nacional, quando disponível, e aplicámos alguns modelos para tentar quantificar alguns dos impactos, sendo que, como modelos que são, servem de exemplo, não servem de doutrina. O que é que, na minha perspetiva, ou na nossa perspetiva, é mais importante? Na verdade, olhando para o diagnóstico, o diagnóstico pode ser utilizado em várias fases, desde, de facto, de uma fase muito prévia, até de predisposição genética, até à monitorização da doença. Em todas as fases, ele permite ter uma melhor identificação da doença, mais precoce, e tratar, normalmente, os doentes, antes que a doença seja demasiado aguda ou demasiado custosa para o sistema de saúde. Neste contexto, a questão é se o que eu invisto hoje em diagnóstico compensa ou não os ganhos que eu vou ter, porque as pessoas tratadas mais cedo têm terapêuticas mais baratas, algumas podem entrar num processo de terapêutica medicamentosa, que, normalmente, é bastante mais cara. Falou na sua introdução, na componente, mas eu tenho que investir, portanto, tenho que ter dinheiro hoje disponível. E aí, é outra questão que se põe. A questão da sustentabilidade, não é? Eu acho que, do ponto de vista de sustentabilidade, a longo prazo, se eu tiver ganhos em saúde, ou seja, mesmo que tenha que investir muito dinheiro hoje para ter um ganho futuro, essa sustentabilidade acaba por ser garantida. A questão tem a ver com a comportabilidade orçamental. O problema está aí. E, às vezes, os orçamentos não têm orçamento para fazer determinado tipo de investimento, ainda que ele venha trazer um benefício a prazo. E aqui é onde a questão há, mas também acho que há modelos e pensamento que se pode fazer à volta. Se há realmente ganhos, como é que isto pode ser feito? Portanto, as principais conclusões, se eu lhe pedisse para nos dizer, dentro de todo o estudo que vocês elaboraram, quais foram as três principais conclusões que podemos tirar como mais valias a serem utilizadas? O diagnóstico é fundamental, e eu penso que aqui os meus colegas debatem melhor que eu dirão isto, é fundamental no apoio à análise clínica, à decisão clínica, e que quanto mais cedo diagnostica as doenças, maiores os benefícios. E também, por um lado, o custo do diagnóstico é infinitamente mais barato do que os custos da maior parte das terapêuticas. Portanto, muitas vezes o trade-off vem de forma mais natural. Ok. Vamos agora ouvir, de facto, os senhores doutores e sabermos se concordam com esta apreciação. Doutor João Raposo, comece por si, pela diabetes, onde, de facto, temos aqui um número exponencial e cada vez maior de portugueses, ou em pré-diabetes, ou já com diabetes, de facto, seria possível reverter esta realidade se, por acaso, as pessoas fizessem testes mais cedo? Acha que sim ou não? Comece por uma pergunta muito básica, não é? Muito básica. Se fosse acho que sim ou acho que não, diga logo que acho que sim, mas talvez explicar um bocadinho porquê. Ora, nós sabemos que o aparecimento da diabetes tipo 2 é tal que está em crescimento exponencial aqui em Portugal e que atinge à volta de um milhão de pessoas neste momento. Já há dias ouvi dizer um milhão e quatrocentos. Já vamos aí lançados. Mas temos que, dos nossos cálculos, também calculamos que 43% deste um milhão não está diagnosticado. Ou seja, já tem a doença e anda por aí a deixar evoluir a doença silenciosamente. E, portanto, daí percebemos logo que há um interesse em fazer o diagnóstico mais cheio destas pessoas. E esta gente não fez diagnóstico? Estas pessoas não foram submetidas a nenhum teste. Nem testes de rastreio, nem testes de diagnóstico. E, portanto, vão só ao médico quando tiverem complicações. E, portanto, o que é que nós precisamos para identificar estas pessoas? Precisamos, eventualmente, de dois níveis de intervenção. Um nível que é o do rastreio e o rastreio que é o que nós podemos aplicar a uma população mais alargada de pessoas, aparentemente em estado de saúde, e vai-nos dizer, destas pessoas aqui, quem é que tem mais probabilidade de vir a ter diabetes, ou de já ter diabetes neste momento, ou quem tem uma baixa probabilidade. A esta população que é identificada como tendo um alto risco de vir a ter diabetes, ou de já ter diabetes, nós podemos, então, aplicar, eventualmente, um teste laboratorial. Podemos ter duas fases aqui, um primeiro teste laboratorial e depois um teste de confirmação. E isto tem custos que são aqui analisados para esta estrutura, não é? É isso que eu ia chegar. Cara, isto, quando se fala em rastreio universal, regra geral, os ministros da Saúde, sejam eles do que governos forem, não gostam, não gostam, porque, de facto, independentemente do efeito que o teste venha a ter, mas gasta-se muito dinheiro. Gasta-se, mas é inevitável e temos que o assumir como sendo uma necessidade neste momento. Ou seja, para algum conjunto de doenças que tem que ser bem escolhido, vale a pena este investimento, que é o que este estudo, na verdade, também procura demonstrar. Era necessário um rastreio universal. Era necessário um rastreio populacional, enfim, a partir de determinada idade, e a partir dessa altura começar a fazer este teste sistemático. Era caro, é caro fazer este teste. Este teste nós podemos fazer, como eu estava a dizer, se for um teste de rastreio, hoje em dia está advogado aqui para Portugal, fazemos um questionário de avaliação de risco, o questionário é para encher um conjunto de questões e dar um recorte. Está sempre custos, porque, enfim, há o custo humano que o fará. Não foram os diagnósticos em litro, é isso que estava a pensar. Mas fará uma boa seleção de a quem é que será necessário fazer o tal teste secundário. E o teste que se faz a seguir, pode ser uma determinação da glicemia em junho, ou a determinação do nível do açúcar no sangue em junho, que tem um custo, a pesar tudo, muito barato. Ou, eventualmente, depois um teste um bocadinho mais caro, que é a hemoglobina glicosilada, que é um teste que também usamos aqui no diagnóstico de diabetes. Em todo caso, uma pessoa que seja diagnosticada, por exemplo, vamos por o caso, aos 30 anos, com diabetes, e por ter feito o tal rastreio e comece a ser medicada, vai ficar muito mais barato o sistema do que uma pessoa que descobriu. É essa conta que tem que ser feita. Que tem doença aos 50 anos, já com uma série de problemas relacionados. Exatamente, até porque tem intervenção farmacológica. E na diabetes, hoje em dia, nós sabemos que temos partido da mudança de estilos de vida, e se é verdade para a pré-diabetes, como é verdade para a diabetes, mas sabemos também que as nossas intervenções na mudança de estilos de vida têm muito pouco sucesso, infelizmente. E, portanto, hoje em dia, quando já temos a população identificada como tendo diabetes, começamos com um tratamento farmacológico, com algum tipo de medicação. Mas agora a medicação que se faz em fases iniciais é muito diferente da medicação que se faz em fases mais tardias de evolução da doença com complicações. E, portanto, são todos estes custos que têm que ser ponderados nestes modelos e que demonstram realmente que, se calhar, vale a pena intervir mais cedo, fazer diagnósticos precoces, para fazer uma intervenção farmacológica mais atempada. Portanto, as conclusões da Deloitte para o doutor não foram novidade nenhuma também. É um bocadinho aquela mensagem que é sempre bom confirmar o nosso ponto de vista, porque às vezes nós temos esta impressão, está bem demonstrado, está estudado, mas são sensibilidades e haver alguma tentativa metodológica de analisar estes dados, são sempre importantes. Vamos agora ver se na artrite reumatória também se passa a mesma coisa, e se calhar na área da reumatologia em geral. Olá, professor João Henrique da Fonseca, muito bem-vindo também. Como é que é, no seu caso, e especificamente, porque o estudo da Deloitte focou também uma área particular que foi a artrite reumatóide. A conclusões chega nesta base e qual é a sua opinião? No fundo, aqui a artrite reumatóide foi um pouco um modelo de doença reumática. Há depois outras doenças que também têm o mesmo tipo de gravidade, o mesmo tipo de comprometimento no futuro das funções do indivíduo. O que este estudo nos mostrou é, na prática, e usando números e usando factos, aquilo que exatamente o meu colega já citou para a diabetes, que é a perfeita noção de que a existência de uma metodologia alargada, não só de análises, mas também de detecção clínica, e aqui a detecção clínica quer dizer, nas doenças reumáticas, a consciencialização de cada um de nós, que há determinados sinais de alarme, ou seja, as pessoas acordarem de manhã com as mãos inchadas e a doerem, ou as costas a doerem de manhã, ou alguma incapacidade de fazer as tarefas do dia-a-dia de manhã, é um sinal de alerta. Claro. Esse sinal de alerta não quer... Ia ser o contrário, não é, portanto? Esse sinal de alerta ajuda a perspectivar a necessidade de um teste laboratorial. Portanto, aqui não falamos de testes laboratoriais de rastreio universal de população, não é para isso. É para os indivíduos que têm queixas que possam ser suscetíveis de corresponder a uma doença reumática. E aí há vários testes, e aqui é citado um teste em particular, que é o anti-CCP, neste estudo, que permite, numa fase muito inicial da doença, ajudar o médico a aumentar o nível de suspeita. E ao aumentar o nível de suspeita, requisita, do ponto de vista de boas práticas da medicina, a introdução, o início de remédios que modificam a evolução da doença. E ao modificar a evolução da doença, previne-se a destruição das articulações, a incapacidade e custos a longo prazo. E, portanto, o modelo que nos mostra é que se tivermos uma população bem informada, médicos de medicina familiar bem informados, capazes de, perante esses sintomas, pedir os exames certos. E depois, a seguir, rapidamente serem referenciados para consultas de dermatologia, onde são introduzidos os medicamentos, temos um bom modelo que funciona economicamente e é rentável. Como é que é atualmente? Bom, eu acho que atualmente existem algumas barreiras. As barreiras já ultrapassaram, acho eu, o domínio do indivíduo. O indivíduo já está relativamente bem informado. Em geral, a maior parte da população neste país e noutros sabe que determinados sintomas não são normais. Ter as mãos inchadas e não conseguir usar as mãos de manhã não é normal. É um motivo para ir ao médico. O médico também já está bem informado. O clínico geral está bem informado já? Eu acho que sim. Tem havido muita preocupação de formação dos médicos de família. Os médicos de família têm essa consciencialização. E também os outros colegas das especialidades hospitalares têm essa consciência. E aí os gastos em saúde acabam por ser também, como no caso da diabetes, exponenciais? Uma vez que não se começa, se calhar, mais cedo ou tão cedo quanto seria necessário. Sim, porque no fundo, nas doenças reumáticas, aquilo que nós estamos a evitar em última análise é a incapacidade. É a reforma precoce, é a necessidade de colocação de próteses articulares, de operações, etc. E, portanto, situações muito onerosas para todos nós. Doutora Margarida, estas foram duas áreas clínicas estudadas. Houve uma ou outra, que foi das infecções nosocomiais. Primeiro, porquê é que escolheram estas três? E, de facto, não sei se tem aí alguns dados sobre as infecções nosocomiais, uma vez que não temos aqui nenhum especialista de área. A razão por que escolhemos eram áreas onde... Por serem diferenciadas, ainda. Por serem diferenciadas entre elas, eram áreas onde o diagnóstico nos pareceu ter um valor, ou sabemos que tem um valor bastante importante e relevante, podíamos escolher de outras. Claro. O HIV-Sida, é mais que óbvio. Ser petito. Ser petito. Só que já é tão óbvio e tão apoiado que acaba por não fazer tanto sentido. E depois testámos uma outra área, que foi as infecções nosocomiais, mas um bocadinho por ser diferente e ser um episódio de agudos e haver alguns estudos que indicavam que se eu pudesse rastrear e ser uma área que está sempre muito na comunicação social, inclusivamente por os problemas que traz e os custos que traz a nível hospitalar e morte, inclusivamente. Os custos, principalmente, sim. E, portanto, testámos ali. O que testámos foi um rastreio, podemos chamar rastreio, a doentes que entram num hospital para evitar que a bactéria vá com as pessoas e quando vai que elas estejam suficientemente circundadas e haja processos e procedimentos, portanto, nem têm grandes tratamentos específicos, têm alguns processos e procedimentos que evitem a transmissão a outros doentes. Pronto, foi essa a lógica, onde também detectámos, com os dados que tínhamos, alguns ganhos. Também? Também. Também se chega a essa conclusão. Portanto, eu só queria comentar uma coisa, se fosse possível, em relação à questão dos custos, que é, na verdade, eu acho que o custo do diagnóstico é, em geral, é mesmo muito baixo comparativamente com o custo de fazer uma consulta, de fazer uma cirurgia, de ter as pessoas internadas, quer dizer, estamos a falar de custos de facto ínfimos. Novamente, não podemos abordar isto de forma... São custos ínfimos individuais, se formos pôr ao coletivo, etc. E acaba por ser mais complicado para os orçamentos dos governos. Mas continua a ser relativamente pouco, se não desatar a pedir mais estudo de base populacional. Não diga isso ao Sr. Ministro. E eu sei que preocupa o pagador, não o regulador, mas o pagador, porque tem que pagar, mas certamente que os custos que vai ter no futuro vão ser muito mais altos, se não fizer algumas medidas. E não estou a falar de rastreios populacionais para todas as doenças, naturalmente, porque isso não faz sentido. Seja o raposo, eu sei que queria falar sobre isto. Quando falamos desta perspectiva dos custos, temos que assegurar, e por isso é que, às vezes falamos de rastreios e diagnósticos, mas temos que assegurar que isto está incluído num programa, num programa de rastreio, num programa de diagnóstico. Portanto, às vezes, o investimento que se faz não é só nesta fase inicial, pois tem que receber toda a cadeia de tratamento que tem que estar assegurada. Ou seja, imaginando nós que vamos fazer o diagnóstico de não sei quanto por cento da população com diabetes, eu tenho que fazer, tenho que assegurar que alguém vá receber estas pessoas e que faça um encaminhamento de discosso e que vá instituir as terapéuticas adequadas. E, portanto, tudo isto... Tem que ter capacidade no sistema de retratar continuidade. Porque não podemos só dizer, está aberta a campanha de rastreio, vá a um determinado local, ou a um conjunto de locais de fazer rastreio. Tem-se que criar condições para, não é? Temos que garantir toda a continuidade. E isso diria que era a maior preocupação. E isso é preocupação nesta altura. E é uma questão de políticas também, de educação para a saúde, e tudo isto acaba por estar tudo muito ligado. Eu acho que é um bocadinho não olhar para isto de forma holística e assumir que é preciso criar esta cadeia, é um bocadinho ter a cabeça na areia e dizer que... E mais à frente logo se vê. Oh, saudade, e depois também há aqui uma outra questão que certamente muitas vezes nós somos confrontados com isso e estava-me a lembrar agora do rastreio, por exemplo. Não tem nada a ver com as patologias que aqui estamos a tratar, mas vocês são conhecedores disso, mais conhecedores do que eu, que é o rastreio à próstata. Portanto, que há uns anos era aos 40 anos, hoje é aos 50, eventualmente aos 60, e já há peritos que dizem que eventualmente só em casos de haver mesmo algumas indicações familiares que vão nesse sentido. Portanto, as coisas também mudam e também a evolução da ciência também muda nesse sentido. E se calhar há tanta... É a discussão um bocadinho do que é que são as boas práticas e é bom que nós vamos atualizando as nossas práticas de acordo com o conhecimento. De que maneira, doutora Margarida? É que as doenças crónicas, portanto, já vimos aqui que estas duas são doenças crónicas, mas isso foi... Deu-nos alguma indicação o estudo relativamente a ganhos em saúde nas doenças crónicas, não só como prevenção, de diagnóstico e de prevenção, mas na continuidade da evolução. Nós o que fazemos aqui é uma análise económica, mais que... Sim, sim. Ou seja, não quantificamos os ganhos em saúde diretamente, o que quantificamos é qual é que é o custo de tratar os doentes em cada uma das situações. Ok. A conclusão, no fundo, a que chegamos é que, para os ensaios que fizemos, é que é mais barato tratar um doente que é diagnosticado mais cedo, mesmo incorrendo num conjunto de custos de tratamento, e nós tivemos em conta tudo, tivemos em conta não só o diagnóstico, mas também as consultas que surgem daí, todo o processo terapêutico... Internamentos, se calhar, não. E todo o processo terapêutico em que as pessoas chegam. E também o facto de que há pessoas que são rastreadas e não têm absolutamente doença nenhuma, nem nunca vão ter. E, portanto, no fim, sim, esses ganhos acabam por aparecer visíveis. Claro. Nas análises que fizemos. Há uma frase que vem no vosso estudo que diz que o diagnóstico in vitro acompanha e gera valor ao longo de toda a evolução da doença. Mesmo nas doenças crónicas, também continua a gerar valor e a ganhar... Sim, eu dou aqui a minha perspectiva, certamente estes... Os meus colegas de painel são muito mais... São muito mais ultrados nesta matéria, mas, naturalmente, eu posso usar o diagnóstico numa fase de diagnóstico, que passa a expressão, e posso usá-lo para monitorizar a doença, como faço, certamente, na diabetes. Sim. Posso usá-lo para adaptar a terapêutica, como faço algumas doenças como a oncologia ou como o HIV-Sida. e posso usá-lo para monitorizar ou para fazer uma medicina mais personalizada, ser muito preciso naquilo que dou, não se apoia, talvez, tanto nestas doenças, mas em doenças mais concretas como a oncologia. Claro. Eu sei que há pessoas que respondem a medicamentos específicos de uma maneira que outros não respondem. Completamente diferente. Ele, de facto, é útil em todo o ciclo da doença. Para a artrite reumatóide, isto justifica-se se está aqui também uma mais-valiaia. Nível, doutor, do acompanhamento da própria evolução, de que forma é que o diagnóstico in vitro aqui pode ser, de facto, uma arma de que vocês dispõem para contrariar a evolução negativa da doença. Na verdade, aqui, e especificamente em relação aos testes laboratoriais diagnósticos, na maior parte das doenças reumáticas, e especificamente na artrite reumatóide, são testes diagnósticos. Ou seja, eles não ajudam... No seguimento, embora tenha um elemento que nós chamamos de prognóstico, ou seja, a quantidade desse marcador, no momento da avaliação inicial, tem alguma capacidade de nos dizer se a probabilidade é grande que as coisas corram mal, que a doença seja mais agressiva. E, portanto, embora não nos permita monitorizar, permite-nos antecipar que, naquele caso específico, exatamente um conceito de medicina personalizada, seja mais necessário fazer alguns tipos de medicamento mais eficazes, mais específicos, eventualmente um bocadinho mais agressivos até para o próprio organismo, mas no sentido de controlar adequadamente e prevenirmos a incapacidade. E aí também há, de facto, alguns ganhos económicos, que é isso que estamos todos aqui a tentar analisar. Consequentemente, há ganhos económicos. Nós olhamos sempre para o sistema de saúde de uma forma fechada e devíamos estar a olhar para esta problemática de uma forma aberta, porque muitos dos custos são custos que não recaem sequer sobre o sistema de saúde. Portanto, de facto, eu se olhar só para o sistema de saúde e digo, ah, eu não vou investir porque o ganho há de ser alburos para a segurança social, para pagar menos torno, ou para a economia que vai ser mais produtiva, que tenha mais gente a produzir. Portanto, essa é uma visão que é importante e que é necessária que comece a existir e que se articule de alguma forma. Dito isto, esqueci-me da sua pergunta. Não, era dizer de que maneira é que se podia trabalhar de facto todo este processo no sentido de ser sustentável. Eu acho que o caminho faz caminhando. E, portanto, acho que não vale a pena estarmos aqui todos a pensar agora vamos fazer rastreios e vamos... Em todas as áreas científicas. se calhar faz sentido ter um rastreio, em outras se calhar faz sentido que uma artrite reumatoide ter a utilização do diagnóstico, eu diria que é a maior parte dos casos, é utilizar o diagnóstico junto com a prática clínica para ter resultados mais concretos e poder ter uma melhor terapêutica para o doente e um melhor encaminhamento do doente no sistema e um melhor diagnóstico, etc. E, portanto, a maior parte dos casos eu acho que é aí que tem que se situar. Os rastreios de base populacional usam-se em doenças de enorme prevalência onde faz sentido esse investimento e ainda assim funcionaria de forma segmentada e estudaria os resultados que vou obtendo e teria que garantir que o sistema estava preparado para de facto receber aqueles doentes. Claro. Disse que não se enfiar a cabeça. Um trabalho que deveria... Estamos quase no final do programa. Um trabalho árduo para a Direção-Geral de Saúde no caso de se querer fazer. É só as decisões de política de saúde. É que é um caso. É claramente esta área que o país sabe que tem que investir nesta área. Na diabetes é uma das áreas que é evidente. Há outras doenças certamente neste campo das doenças crónicas altamente prevalentes onde é preciso investir nestas áreas de investimento porque sabemos que o sistema não será sustentável no tratamento destas doenças nas fases complicadas. Isto é que é uma garantia daqui a meia dúzia de anos não conseguiremos pagar o tratamento das pessoas em fases avançadas. Agradeço aos três por terem estado aqui comigo no Especial Saúde a falarmos sobre o valor de diagnóstico laboratorial em Portugal e do estudo que a Diloide aqui apresentou e que eu penso que é importante que dá a conclusão que nós já à partida saberíamos é que de facto se investirmos nesta área acabamos por ter ganhos em saúde e em algumas áreas e particularmente na área dos diagnósticos e portanto o caminho será por aí caso se queiram um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada. Final do Especial Saúde de hoje. Tempo ainda para falarmos de livros como habitualmente chega-nos da editora Lidl a obra de Belina Nunes com o título Alzheimer as 50 questões essenciais um tema que está na ordem do dia já sabemos Lê já sabe faz bem a tudo até à saúde despeço-me mas volto para a semana à sua companhia até lá desejo-lhe muita saúde. Legenda Adriana Zanotto